E aí E cuidado com o Glaucio Toda bola que vai no pé do Glaucio Que na saída de jogo ele entrega Já é campo de ataque da equipe do extrema Ou seja, está sendo cercada Dentro do seu campo de defesa Olha a cabeçada de jogo As bolas saem, saem O Thiago não deu outra Bruno meteu o pé na bola Vai embora para o campo de ataque Ele vai sozinho, pintou Todo mundo invadiu a grande área Derrubado, não ouvi nada Mandou tocar Joel Tolentino Mas ele foi Ele desceu, livre e solto Tentou correr Luiz Henrique se antecipa Corta, sai jogando a defesa O gober de ataque O culpado Correu para a bola Bateu a meia altura Na boca do gol Chegava para o carvão Salta Todos viram? Isso Todos viram Está sentindo muito dores Aí o jogador Osvaldinho Aqui o jogador Que era Ele Douglas meteu a cabeça na bola Jogou para o miolo da área E um para Paulinho Para dominar Domina Paulinho Sai jogando a defesa O gober de ataque Ainda Paulinho Vai embora para o gober de ataque Ainda Paulinho Paulinho tentou tocar Ali entra na cobertura O jogador Paulinho Paulinho dominou No limite Tocado para o Luiz Henrique Rapidamente ele tem pressa Vai descendo da defesa O gober de ataque Simão vai embora A bola toca Onde está colocado Paulinho No meio Ele toca curto Levanta na intermediária E assolta outra vez E volta para Paulinho Paulinho Tocou para Bruno Bruno para Rafael Entra na cobertura Paulinho Rouba bem parte da defesa O gober de ataque Ele toca lá Ele cruzou Voltou dentro da grande área Pulou na cabeçada Chega para afastar Vem colocado Paulinho A bola joga com inteligência É uma questão realmente De acertar o toque final Para a bola entrar para o fundo das redes Mas o RT realmente Cresceu bastante E o extrema também Já viu que não dá para chegar Não dá para marcar Assim com o lateral Coloca essa bola lá dentro Da grande área Parecia um cruzamento Tirou dali Paulinho A bola sobra com batalha O jogador da internação Não porque é o jogador do Barreto O que tem de vermelho É brincadeira Chega Paulinho Por baixo mais uma vez Seguro consegue sair jogando É 15 Igor Igor com uma camisa Outro experiente Celinho Na área Tira a zaga do Ouvindo e sintonizados Aqui na Rádio Bebedouro Desce a equipe do Javos de Cabal Bem Paulinho Capitão do Lobo Vermelho Ê Paulinho Tomou O Lobão vai chegar Está lá dentro da grande área Está o Rogério Está todo mundo Colocou essa bola do outro lado Paulinho de cabeça Atira o zagueiro Melhor O aberto da grande área O município de Fifa Alcançou Causou aqui polêmica Pelo menos quem sabe a última passada Já quase 50 minutos 49 49 desse segundo tempo Se segura logo o vermelho ali Quem desce é Thiago de novo Thiago faz o domingo Só cerca ele Só cerca ele Olha lá Paulinho A zaga do logo o vermelho É só cercar É só cercar Segura ele pra cá Segura ele pra lá Cerca ele de novo Deixa ele aí tocando Aí pode ficar O Paulinho se segura Bota a mão pra trás Pra não sofrer nenhum problema Tenta descer A equipe do 15 de Jaú Se segura Internacional Aqui por esse empate A bola não sai do lugar A bola fica do mesmo ponto É lateral É o Bagalhães A bola foi devolvida Correndo passando De qualquer maneira Chega ainda Ele vem com perigo Bem doco Aparece o zagueiro Paulinho Carregou Preparou E taca a ponta de bola Tem espaço pra jogar o lateral Tá Paulinho Bem colocado De novo Zagueiro central Do lobo vermelho Fazendo a diferença No Luiz E taca a ponta de bola 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 Obrigado.